Olá a todos, eu sou a Sofia do Aqui à Gata e estou aqui para partilhar convosco mais um livro especial. Desta vez pensei em partilhar com vocês uma história que ajude na rotina de deitar, para que a criançada durma o mais rapidamente possível. É uma boa ajuda, digam lá, se não é. Esta sugestão que eu tenho aqui para vos falar chama-se 5 Minutos e Cama. É um livro que pertence a uma coleção, são dois que pertencem a esta coleção, Hora de Jantar Piratas, que fala sobre a alimentação, mas este aqui fala da rotina para se deitarem, para adormecer o mais rapidamente possível. Portanto, 5 Minutos e Cama é a nossa sugestão de hoje. Eu não vou contar a história, e esse há um momento certo e há um momento adequado nas nossas horas do conto, todos os dias de segunda à sexta-feira, às nove da noite, nós contamos três histórias e às sete da manhã divulgamos uma única história que pode ser vista a qualquer hora, a qualquer momento e aí nós contamos histórias. Neste caso, eu não vou contar a história, vou só aqui chamar a atenção para alguns pormenores que podem ajudar a contar a história para os vossos filhotes, netos, sobrinhos, não é? Ou alunos. Portanto, quem sabe? Às vezes ajuda, pode ajudar uma professora ou uma educadora que aquela criançada fique mais calma, não é? Ora, esta é uma boa sugestão. 5 Minutos e Cama. Vamos lá. Então, esta história fala sobre um grupo de amigos que são piratas, que estão todos num barco e que o capitão está a indicar que já são horas de ir para a cama. Portanto, aqui também, estas ilustrações ajudam a visualizar os vários momentos, as várias horas que vão acontecendo. Aqui é o sol a pôr-se, as estrelas a aparecerem. Portanto, ao longo da história, há um encadeamento temporal. Aqui há uma lenga-lenga, esta história é uma lenga-lenga, que se vai repetindo e que tem um rito muito bom de se contar. Vou contar só aqui um bocadinho, só para vos dar algumas dicas. Um navio-pirata balançava suavemente enquanto o sol se punha no céu. De repente, todos os que serviam a bordo ouviram um grito vindo do mastareu. Para como marajos! Mas, 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 oh, capital, 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 nós não estamos cansados. Nós somos piratas fortes e brutos. Nós somos os piratas, os terrores dos sete mares. Oh, vá lá, vá lá, vá lá, por favor, só mais cinco minutos. Ai, não estão cansados? Disse o capitão. Pronto, pronto, cabeças de estradura, mais cinco minutos não farão mal. Aliás, há por aí muito trabalho com fartura. Há o mastro para compor e o cordame para consertar. E um dos terrores o convés pode limpar. Portanto, à medida que os marinheiros vão dizendo ao capitão que não estão cansados, o capitão vai-lhes dando muitas tarefas para que eles fiquem cada vez mais cansados, não é? Ao longo, aproximando-se a hora, cada vez mais a hora de ir dormir. Aqui as ilustrações ajudam aqui a bucejar, a ir bucejando. Portanto, normalmente nesta primeira parte eu não bucejo, na segunda já dou assim um ar de bucejar nesta parte quando eles dizem mas capitão, 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 nós não estamos cansados? Ai, não, nós somos piratas fortes e brutos. Nós somos os terrores dos sete mares. Oh, vá lá, vá lá, por favor, só mais quatro minutos. E ele, o capitão, vai dando mais orientações para eles irem trabalhando. E aqui, depois daqui já está enquanto cair a escuridão, portanto, já não há o sol, não é? Os marinheiros continuam a trabalhar, a fazer as suas tarefas. O capitão diz que já são horas para ir para a cama e lá vai, mais uma vez, eles a dizerem que não estão cansados. Mas podem bucejar assim, o mês em quando, não é? Porque já são três minutos, só faltam três minutos. Portanto, se vocês forem, à medida que vão contando a história, vão incentivando a criança a bucejar, como sabem, quando se vê alguém a bucejar, nós também bucejamos, não é? Portanto, quanto mais vocês bucejarem, e quando, no início, a história pode ser contada com um ritmo diferente, e à medida que a história vai chegando ao fim, vão abrandando a leitura para que ela chegue. Quando for um minuto, estejam o mais calmo possível, não é? E vão bucejando, vão contando e vão bucejando durante a história. Aqui já se vê, aqui, os olhinhos deles, já assim, bem acionados, não é verdade? Pronto, pronto, não é? Preciso implorar mais dois minutos, não farão mal. Por isso, toca, toca, a trabalhar. E lá vão eles trabalhar mais um bocadinho. Aqui, já se vê, aqui, algumas estrelas, não é verdade? Não estamos cansados. Em todos nós há um pirata forte. Ai, bruto, nós somos, nós somos os terrores dos sete mares, pois somos. Ai, por favor, só mais, só mais um minuto, vá lá. Ai, seus vilhacos foliões, pronto, mais um minuto apenas, mas como estão cheios de energia, dar-vos-ei tarefas às centenas. Há o jantar para servir, há compras para guardar e lá embaixo há cabinas para arrumar. O navio pirata balançava suavemente à luz pálida e prateada do luar. E todos os que serviam a bordo estavam agora tão calmos como o mar. Não estavam cansados? Ah, pois não, barujos. Ah, mas agora estão. Dormam bem, parceiros desta trama. E agora tu, meu piratinha, vais também para a cama. Esta é uma ótima sugestão para ir dormir. Experimentem, vai resultar. Aqui há gato, há paisar. Obrigada por estarem aí, por seguirem as nossas sugestões. Até à próxima. Tchau, até breve. Tchau, tchau.